Olá amigos e amigas internautas, cá estamos com mais uma edição da Música do Dia e hoje eu vou falar para vocês sobre alguém muito famoso, muito especial, chamado Antônio Adolfo. Para quem não conhece Antônio Adolfo, ele é um dos maiores instrumentistas do Brasil, tecladista, compositor, ele é um, digamos assim, um artista do jazz também e da música popular brasileira. Ele é pianista, compositor e arranjador. Antônio Adolfo já está na estrada há muito tempo e ele, o seu último lançamento, eu o transformei num podcast da minha série Está No Ar. Lá eu exibo algumas faixas do seu último lançamento, que é o álbum Bruma, Celebrating Milton Nascimento. Há muito tempo ele tinha vontade de gravar, de revolucionar as músicas do Milton Nascimento, que é um dos nossos maiores compositores da nossa MPB. E então esse álbum é todinho dedicado a músicas célebres do Milton e ele faz essa homenagem, onde ele faz uma verdadeira revolução. Como diz o Aquiles Reis aqui no seu texto, são nove composições que são revistas com visão atualizada. Melodias e harmonias aparentemente definitivas, desde a sua criação original, são subvertidas pelo talento do Antônio Adolfo. Não percam esse meu podcast. Já vai estar no ar por esses dias. Então, como um pré-release do podcast, eu escolhi uma das faixas, onde ele mostra todo o seu talento, todo o seu improviso, por isso que ele tem essa formação jazzística. Antônio Adolfo faz uma transformação muito agradável, muito legal, das nove canções do Milton Nascimento. E para hoje, nós vamos curtir, na música do dia, a composição do Milton e do Fernando Brando, Encontros e Despedidas, que foi inclusive tema de uma das novelas globais. Curtam! Encontros e Despedidas Amém. 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 Grato pela atenção de vocês. não percam esse podcast sobre o Bruma Celebrating Milton Nascimento lá eu explico tudo aliás vou explicar uma coisinha aqui dando uma despedida por que chama Bruma? porque ele faz uma homenagem a Brumadinho e Mariana cidades vítimas das enchentes dos rompimentos de barreiras que tanta tragédia trouxe para muita gente. Então vamos lá até o nosso próximo encontro com mais uma edição de Música do Dia. Tchau pessoal!